Como você deve escrever os seus desejos para realmente ser atendido? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. E eu vou conversar aqui com você, basicamente três coisas, tá? Estou até com uma colinha aqui para não passar nada de importante. Primeiro, a gente vai conversar sobre o princípio de tudo, né? De como as coisas acontecem, tudo que está na sua vida aí tem o mesmo princípio. Então a gente vai conversar inicialmente sobre isso. Como que as coisas entram em nossa mente. E aí eu vou te explicar sobre isso, de como que você escreve corretamente as coisas para que os seus desejos realmente se materializem, tá? Bom, o princípio de tudo que acontece é a verdade. E a verdade está aqui, tá? Se isso não faz sentido para você, todo o restante aqui também não vai fazer. Ou seja, aquilo que eu... A verdade, aquilo que eu acredito, eu vejo. Não. Também pode acontecer. Pode acontecer de vejo e acredito. Vejo e acredito. Mas a forma, né? O que realmente cria as coisas é, primeiro, a crença, é a verdade que está aqui na minha mente. Ok. Então, se eu acredito que eu tenho algo, eu vou ter esse algo. Acredito que a gente já está alinhado com isso, né? Ok. Como que as coisas entram na nossa mente? Isso também é um ponto importante a se lembrar. Existem várias formas. Uma das formas é através de forte impacto emocional. Né? Ou seja, acontece uma coisa, normalmente o forte impacto emocional, infelizmente, na maioria das vezes, acontece de forma negativa. Né? Então, tive uma experiência muito negativa com alguma coisa, aquilo, né? Pô, gerou um trauma ali. É coisa que acontece, né? Isso também acontece, as coisas também entram na nossa mente, através da repetição. E essa repetição, ela funcionou. Ela funcionou muito bem quando a gente era criança. Basicamente, tudo ali que a gente ouvia repetidamente. As experiências que a gente teve, formou, né? Um padrão ali de pensamento. E quando a gente é adulto, também, continua funcionando. A repetição, aquilo que a gente ouve repetidamente, continua funcionando. Bom. Esse ponto, então, da escrita, tem a ver com isso. Tá? Com a repetição. Por que que, normalmente, eu sugiro, né? Que você use a repetição pra mudar a sua mente? Que é mais fácil. Quando você quer mudar a sua mente através do forte impacto emocional, como já reforço, acontece mais fácil de forma negativa. Mas pode acontecer de forma positiva. Mas pra isso acontecer, normalmente, você vai precisar estar num ambiente pra isso. Tá? Em um evento. Quando você vê um evento do Paulo Vieira, do Tony Robbins, de outras pessoas, que a pessoa fica lá pulando, gritando e tal, não é bobeira. Não é bobeira. Está acontecendo uma reprogramação mental ali. Só que, pra você induzir, você chegar num estado emocional, não é tão simples. Tá? Aí, o ponto que eu gosto mais, a forma que eu acredito que é mais prática, é através da repetição. Tá? E a repetição, você pode fazer de várias formas. Por exemplo, a gente tem aqui a repetição através das reprogramações mentais. Você coloca um fone e você ouve aquilo repetidamente. Mas, e se você quer uma coisa específica, né? Por exemplo, eu tenho as reprogramações aqui gratuitas, tenho reprogramações pagas. Mas pode ser que você queira colocar na sua mente uma coisa que é muito específica. Você mesmo poderia criar a sua reprogramação, mas pode ser que você não queira. E aí? Aí, o ponto é o seguinte. A escrita é uma forma bem eficiente de você colocar algo na sua mente. Eu já mostrei várias vezes, né? Um pedacinho de papel, onde eu escrevia a frase Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu usava aquilo sempre que eu sentia ali um pensamento, né? Tinha um sentimento, um pensamento de escassez, eu tirava aquilo do bolso, olhava e repetia. E repetia aquilo e falava isso, 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 e pronto. Então, é algo que realmente funciona. A escrita. Então, você influencia somente através da repetição e a escrita é algo eficiente. Ok. Aí entra o ponto chave aqui da nossa conversa. Como que você escreve isso? E aqui não tem, não existe uma linha assim, olha, uma forma de bolo, isso, 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 tantas vezes, tantas vezes, não existe isso, tá? Mas eu posso te falar aqui da minha experiência. O que que eu, particularmente, faço até hoje? Eu escrevo. Isso que eu vou te falar aqui, eu faço isso até hoje, tá? Antes de falar o como escrever, vamos lembrar também do princípio. Eu tenho o que eu acredito que já tenho. Onde que entra o ponto, né? Que muitas vezes a escrita não funciona, é quando você coloca isso como um desejo, né? Não é que não funciona, tá? É uma outra linha. Tem pessoas que seguem essa linha e tá tudo certo. Mas o que eu acredito ser mais eficiente é exatamente a linha do crer que já é real. Ou seja, escrever como se o resultado já tivesse acontecido, tá? Isso é como eu faço, essa é a forma que eu te incentivo a fazer. Escrever como o resultado já acontecido. Só que, como que você pode escrever isso? Através de uma formação, através de uma pergunta. A forma que eu faço hoje, já expliquei aqui outras vezes, é o como eu consegui, né? Como eu consegui x coisa, e eu vou e coloco no final, em tão pouco tempo. Exemplo. Como eu consegui chegar aos 100 mil reais por mês em tão pouco tempo? Como eu consegui chegar aos 10 mil reais por mês em tão pouco tempo? Como eu consegui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, em tão pouco tempo. O como eu consegui, ele é uma formação fazendo uma referência a algo que eu já quero acreditar que já tem. E o tão rapidamente é exatamente pra não ficar uma coisa, porque assim, às vezes a gente acredita que vai ter aquilo, e vai falar, ah, mas isso aí vai acontecer lá daqui a 3 anos, né? Não necessariamente precisa ser assim, tá? Então, essa é a forma que eu faço hoje. De manhã, logo que eu acordo, eu tenho um caderno aqui, e eu escrevo ali várias vezes. Aí, por exemplo, o pessoal fala do 33 vezes 3, 50, não sei o que, 21 por não sei o que. Cara, não é, não tem número mágico, tá? Eu escrevo, normalmente eu vou te falar o que eu faço. É um caderno grande? Eu escrevo ali a folha inteira. É o que eu faço. E é uma coisa que eu tô gostando de fazer. Eu tenho facilidade, pô, eu sei fazer reprogramações, seria bem prático pra mim, né? Ah, eu vou fazer as reprogramações. Mas eu tô gostando de fazer isso. À medida que eu tô escrevendo, eu sinto uma emoção. E eu tô escrevendo, e eu sempre coloco ali um áudio bacana, assim, de ouvir, né? Alguma palestra, enfim, alguma coisa assim, dentro desse assunto aqui. À medida que eu tô escrevendo. E pra mim tem funcionado bem. Como eu consegui tal coisa em tão pouco tempo? Tá? Essa é a forma que eu tenho feito pra realmente criar coisas incríveis. Tá? Se você aplicar, eu tenho certeza que vai funcionar muito bem pra você também. Tá certo? Aqui abaixo, eu vou te fazer um convite pra conhecer o meu treinamento, que é o YouTube para iniciantes, tá? O que que tem a ver com isso que eu tô conversando aqui com você? Eu sempre falo. Existe a questão mental, existe a questão prática, tá? E na questão prática, o que que eu faço? O que que eu entendo hoje na prática de como fazer dinheiro? É através do YouTube, tá? Hoje eu tenho, né, mentorias de 6 mil reais. Tenho uma mentoria individual de 30 mil reais. Tudo voltada pra YouTube, tá? No caso, essas de 6 mil, 30 mil reais são pra empresas, né? Empresas que utilizam YouTube pra vender mais, enfim, né? Mas você pode começar no YouTube e, nesse treinamento, o meu objetivo é te ajudar a fazer os seus primeiros 5 mil reais utilizando essa plataforma. Aqui abaixo tem o link pra você conhecer e saber todos os detalhes. Fez sentido aqui essa conversa? Espero que sim. Deixa aqui um comentário e deixa um like também. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.